Você é uma dessas pessoas que busca nas coisas mais simples a alegria. Seria divertir sem ter hora para parar. Jogar até cansar e depois pedir mais. Esperar aquela pessoa tão especial. Um abraço bem gostoso. Aproveitar todos os momentos. Rir de tudo. Ser feliz. O que vale mais custa um pouco. Grêmio e mel. Aproveitar todos os momentos.